Passada a primeira vitória, a estreia veio com o revés, aí veio a segunda luta, a vitória. Maria, quem você gostaria de enfrentar ali na categoria? E para o mestre Paraná, quem você acha que seria a melhor adversária para ela nesse momento? Eu acho que agora a Carla Sparza, né? Era uma boa adversária. Isso aí, tem que mirar lá no alto, isso aí. Cara, eu tenho uma galerinha ali que eu fico mirando assim, para me lutar, mas eu lutaria com a Diana Balbita, porque ela me desafiou, teve a ousadia de me desafiar no Twitter. Então, eu acho que seria uma luta boa e que se eles casassem, eu iria gostar. Para ontem, para mim está tudo bem. Eu saí da luta, me perguntaram se eu lutaria mais esse ano, eu lutaria. Apesar de eu mirar uma galera ali, ela por ter me desafiado, eu sinto vontade de lutar com ela. E, cara, tem uma outra menina também que a gente estava de olho, que ganhou de uma ex-aluna minha, né? Outra creonte aí. Eu chamo mesmo, se for. Que é a Estela Nunes, né? Estela Nunes fez seis lutas e seis vitórias na PRVT. Saiu da PRVT, fez mais quatro lutas e perdeu três. Está vindo de duas derrotas no UFC. E ela perdeu para uma menina chamada Sam Hilgues, acho que é algo assim. Vocês conhecem essa menina? Isso. Então, essa menina também eu estava de olho para lutar com a Maria. Acho que faz sentido. Ela vem de Vitória, a Maria vem de Vitória. E por ela ter batido na Estela, a gente quer bater nela também, entendeu? Não para defender a Estela, comprando o barulho. Para mostrar que realmente quem é da casa aqui é sinistro. E agora, quais é a minha mãe?